A luta paisagem que vejo naquele horizonte Onde a natureza a todo instante Com sua beleza vem nos encantar Com dois corações que se formam desenhados na areia Na beira da praia, quando é a mara cheia Fazendo um convite a quem quiser chegar Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Passando tão ruim, esquecido, quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Maracajá, uh, eu sei Passando tão ruim, esquecido, quero ir outra vez Refugio naqueles barrachos, que coisa mais linda Peixes coloridos, água mistalina Corais que a gente tem que preservar Na noite tranquila e serela, só o barulho das ondas E aquele sabinho que canta no vento A gente só pensa em querer relaxar Maracajá, uh, eu vou Maracajá, uh, eu sei Passeio tão inesquecível, quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Maracajá, uh, eu sei Passeio tão inesquecível, quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Maracajá, uh, eu sei Passeio tão inesquecível, quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou Maracajá, uh, eu vou Passeio tão inesquecível, quero ir outra vez Maracajá, uh, eu vou 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 Maracajá, uh, eu vou